Fala galera! Hoje eu resolvi radicalizar e sofrer de novo. Voltei pro Windows. Ah, moleque! Isso aqui é bom demais. A gente só clica, né? Quero ver digitar lá, ptget, se fuder todinho, mas vamos lá. Então tá aqui. A primeira impressão da página do Microsoft Web é o seguinte. A gente vai clicar no modo personalizado, vai botar o endereço aqui, vai adicionar, vai excluir o all e esse endereço aqui vai passar seu padrão. Sempre quando você fechar e abrir ele vai aparecer lá. Uma outra coisa muito legal no Microsoft Web é o seguinte, que a gente tem aqui em exibir configurações avançadas. Se lembra esse menuzinho onde aparece a página inicial? É esse carinha aqui, ó. Ele ativa lá, filho. E aí você bota lá também a página principal. Outra coisa que tem aqui é esse outro cara aqui, ó. Ele vem com Bing, né? Lindo. Buscador padrão maravilhoso. Mas eu gosto do Google e eu vou definir ele como padrão. Entendeu? Então ficou o Google como padrão. Então uma outra coisa que tem bastante legal aqui, ó. Limpar o histórico de pesquisa do Bing. Entendeu? Ele limpa a porra toda lá. Outra coisa, a gente vai voltar aqui, ó. Isso é tudo quando você tá logado com a conta da Microsoft, tá? Lembrando isso. Uma outra coisa que tem bastante legal lá no... Quando ativado as pesquisas, enquanto eu digito, ó. Você não quer? Só desativar, tá? Permitir que os sites salvem licenças de mídias protegidas no meu dispositivo. Eu também não quero. Entendeu? Essas são algumas configurações que rolaram aí no Bing. No Bing, não. No Edge. Desculpa. Tá? Umas configurações básicas pra quem é fã aí da Microsoft, tá? E do navegador o Edge. Esse é um vídeo só sobre o Edge. Próximas aulas, vou falar mais sobre outros.